Meu nome completo é Senor Abravanel, e é Senor porque eu sou o Dom, o meu, o homem que me deu origem, consertou as finanças de Portugal, depois foi chamado pelos reis católicos Isabel e Fernandes para a Espanha, era o Dom Isaac Abravanel, consertou as finanças da Espanha, depois quando chegou a Inquisição, os reis católicos Fernandes e Isabel disseram, você fica e o teu povo, o povo judeu vai, ele falou não, não, o povo judeu vai e eu vou junto. E foi para Salônica, na Grécia, e de lá então, meu pai, meu avô, tiveram o título de Senor Dom Abravanel, e aqui no Brasil não existe Dom, o título que os meus antepassados ganharam no ano de 1490 e quantos, o Dom Isaac Abravanel foi um dos que deu dinheiro para que Colombo viesse a descobrir a América, então disseram para o meu pai, não, que Dom, Dom é frescura, não tem cura, não, então ele colocou Senor, Senor quer dizer Dom Abravanel. Senor quer dizer Dom Abravanel, senor quer dizer Dom, O que é isso?